Oi! Se você tem na sua casa um balde como esse, uma garrafa dessa aqui, uma colher de pau que nem essa e um potinho parecido com esse aqui, você pode tentar começar a estudar a bateria. Queria te mostrar de um jeito bem simples, sem estragar nada aí, tá bom? Como você pode fazer sua primeira batida, ó. O balde vai virar o bumbo, tá? Como é que a gente vai fazer? Só que esse tipo de balde aqui, ele tem um joguinho aqui, tá vendo? Então se você coloca ele no chão e coloca o seu pé assim, ó, ele levanta e abaixa. E aí ele vai ser o bumbo, então você vai colocar ele pra frente aqui, ó. Tá vendo? Vai tentar dominar ele aí pra ele não fugir, tá? Na garrafa você vai colocar arroz ou sagu ou qualquer grãozinho aí, pode ser miçanga também, vai ser o nosso chimbal aqui na mão direita, tá? Fecha a garrafa aqui, vai bater aqui na perna, tá? O pote a gente vai colocar aqui entre os dois joelhos e vai bater com a colher de pau aqui, tá bom? Então a gente tem a nossa bateria aqui, ó. Enfim, essa é uma batida um pouquinho mais difícil, então se você nunca tocou bateria, vou passar uma batida bem fácil aqui pra você, tá? Você vai fazer o seguinte, vai colocar a garrafa em pé e aí você vai fazer primeiro o bumbo, né? O balde, depois a garrafa, depois o pote. Só isso, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Gostou? Se você quiser saber mais batidas, né? Se você quiser que eu passe mais batidas pra você aqui, coloca nos comentários aí se quer ver uma segunda batida um pouquinho mais difícil e se você quer ver isso também com música, como é que funciona. E aí